Fala galera, aqui é o Lucas, e você está assistindo o meu canal de games. Bom, comigo está tudo bem, eu espero que esteja tudo bem com vocês também, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série, do nosso detonado de Resident Evil Zero, pessoal, é isso aí. Bom, e logo de cara aqui, galera, a gente já vai subir essa escada, a gente vai pegar aqui a química vermelha, vamos lá. Tem um zumbi aqui, pessoal, vamos eliminar ele. Nossa, que delícia, cara, headshot, mano. Para começar bem aqui o nosso episódio, né. Tá, eu acho que foi, pessoal. Vou pegar aqui o documento, tá ok, beleza. E agora, finalmente, a química vermelha. Tem aqui também, eu acho, isso, exatamente, duas plantinhas. Vamos pegar elas aqui. Tá ok, beleza. Aproveitar aqui e já combinar, galera. Tá, aqui foi, vamos descer. Tá, belezinha. Eu vou fazer o seguinte. Largar aqui num lugar que a gente possa encontrar depois. Que a gente possa ver, né. Encontrar, dá para a gente encontrar aí no mapa. Mas tem alguns lugares aí que a câmera esconde, cara, os itens. Tá, deixa a Rebeca aí por enquanto. Vamos vir aqui com o Billy, galera. Já vamos entrar nessa porta aqui. E ficar preparados. Caracas, mano. Foi? É, velho. É tenso isso aqui, galera. Caracas, mano. Foi, hein. Tá, agora sim. A gente pode vir com a Rebeca. Vamos lá, Rebeca. Vamos lá, Rebeca. Tá, vamos seguir agora, pessoal. Vamos lá, Rebeca. Segue a gente. Tá, beleza. A gente tem uma sala tranquilinha aqui. Uma sala de save, galera. Vamos pegar aqui a munição da Handgun. Beleza. Tem também spray, ervas. Bom. Vamos pegar aqui esse documento. Os itens de cura a gente não vai precisar agora, beleza? Beleza. Enfim. Vamos seguir em frente, então, pessoal. Tem sanguessugas aqui pelo chão. Só pisar em cima delas. Elas não fazem nada aqui. Bom, vamos vir, então. Esse é um lugar... Nossa, que o sapo... Vem, Rebeca. Que o sapo aparece, mano. Véio. E esse sapo é perigoso demais, cara. Cara, tá cheio de zumbi aqui. Bom, vamos queimar munição da Handgun. Com a Rebeca, galera. Tá, vamos lá. Quase. Carregar a arma. É, chegou o momento, né? Dos zumbis pelados. Foi, galera. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu tô... Tô morrendo de medo daquele sapo, cara. Porque se ele pegar a gente sozinho, cara... É morte, meu irmão. Game over, cara. Tá, pegar aqui a munição com o Billy, galera. Tem aqui também um documento. É só pausar aí pra ler. Tá ok, então. Vamos lá. E agora, galera, a gente vai reencontrar... Um antigo amigo. Vocês vão saber de quem eu tô falando. Vamos lá. Tá, beleza. A gente tem que vir até aqui. Vamos lá. E aí, galera, lembraram dele? Bom, é o seguinte aqui. A gente tem que atirar, atirar, atirar. Putz, velho. Cara, aconteceu o que não poderia acontecer bem agora, gente. Putz, velho. Billy parar pra recarregar a arma, cara. Enfim. Aconteceu o que não poderia acontecer, né, galera? Ainda bem que não aconteceu nada mais grave, né? Eu sempre tô falando, né? O detonado inteiro pra vocês, galera. Sempre vamos lembrar aí de recarregar a arma. Parar. Entrar no menu e recarregar a arma. Mas, enfim. Ainda bem que não aconteceu nada demais, né, galera? Bom, vamos lá. Vamos voltar com a Rebeca. É, a gente vai ter que ir lá buscar ela. Tyrant derrotado novamente, galera. Vamos regrupar. Ok. Tá, vamos lá, então. Agora... Com o caminho liberado, a gente vai descer a escada aqui. Tá ok, beleza. Vamos subir lá. E aqui, galera? A gente vai pegar esse item aqui, importantíssimo. Pra gente continuar aí o nosso progresso. A gente vai pegar essa placa aqui. Tá, beleza. Não tem mais nada aqui, né? Não, não tem. Vamos lá, então. Vamos seguir. A gente vai voltar lá naquela sala onde a gente estava ali em cima. Onde a gente desceu com o elevador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Rebeca. Beleza. Beleza. Tá, agora é só a gente vir aqui, galera. Vamos checar aqui, beleza. E vamos usar a placa aqui, galera. Tá, feito isso. Agora a gente vai conseguir ter um acesso a um novo local aqui, galera. Mas a gente tem que ir com a Rebeca. Deixa eu passar aqui a erva pra ela. E também a shotgun. A munição. E deixa eu ficar aqui. Com a handgun. Deixar a handgun aí com o Bilo. Tá ok, então, galera. Como a Rebeca é levinha, né? Ela cabe aqui na caixa. Como ela é pequena e leve, né? Bom, beleza, então. Vamos equipar aqui a shotgun. A gente precisa vir aqui. Tá legal, a gente conseguiu baixar o nível da água, galera. E a gente abriu aí uma passagem que estava bloqueada anteriormente pra gente. Vamos pegar aqui a munição. Bom, aqui não tem mais passagem. Vamos pegar a munição aqui que a gente vai precisar no próximo episódio. Vamos lá. Preparados. Chega perto não, filho. Bom, suave. Eu já vim preparado aqui, galera. Porque eu lembrava desse bicho aqui, né? Então, suave. Se chegar aqui desprevenido, é surpresa na certa. Bom, aqui a gente vai pegar, galera. Mais um item aqui pra gente poder fazer a mistura química. Vamos pegar aqui agora... Vamos pegar aqui agora... Mais uma mistura. Dessa vez azul. E depois, galera, a gente vai precisar combinar... Combinar esses itens pra gente poder usar a bateria, beleza? Tá ok. Vamos voltar então lá com o Billy. Eu vou mostrar pra vocês... A passagem aí que a gente liberou. Tá aí aqui mesmo. Opa, câmera. Tá, essa passagem aqui... Era a que tava bloqueada anteriormente, galera. Agora a gente conseguiu liberar ela aí. Baixando o nível da água, né? Pegar as ervas aqui, galera. Cara, e esse é um lugar aqui... Que o sapo aparece, mano. Putz, velho. Ai, quer ver esse sapo? Ai! Caracas, mano. Se ele pega, já era, velho. Ai, galera. Quer ver esse sapo aqui acabar com o meu vídeo, cara? Acabar com o nosso episódio, né? Ai, beleza, galera. Vamos lá. Tomem cuidado aí quem estiver jogando o game, acompanhando o detonado. Fiquem espertos, mano. Tá, beleza. Agora a gente vai encontrar a Rebeca, galera. Essa porta ali atrás, galera. Aquela porta lá perto onde a gente pegou a mistura química. Não esqueçam de destravar ela, tá? Porque a gente vai passar por ela no outro lado. E a gente só consegue destravar ela por esse lado aqui que a gente tá. Eu só não vou lá agora, pra gente não ter loading de porta, né, galera, então. Pra agilizar aqui o nosso episódio. Enfim, pegamos a bateria. E agora, mais uma vez, vamos atirar como se não houvesse amanhã, mano. Carrega a arma. Cuidado aí, Billy. Cuidado, mano. Ai, ai. Bom foi, galera. Enfim. Deu tudo certo. Ainda bem. Bom, galera. É isso. A gente tá quase no final do game. E a gente vai continuar no próximo episódio, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Pra muito mais sobre Resident Evil Zero e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games, em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.